Gente, eu quero que a plateia que está aqui presente hoje entenda a importância dessa batalha, é a batalha dos campeões, o campeão daqui vai enfrentar os MCs da aldeia na segunda-feira, e o que eu vou pedir de coração, mano, eu não quero ver injustiça aqui nessa porra, tá entendendo? Mano, eu quero ver voto justo, sem panela, não quero ver amiguinho votando em amiguinho, eu quero que a rima ganhe de rima, poucas ideias, então velho, alfa começa, bora pra cima, e mano, DJ Yoast, é tudo no seu nome papai, boa sorte meninada! De parecer meio clichê, cê sabe que agora você não aguenta até no X1, é o Pedrinho do Dom Dom Dom, é a violência no jogo, eu sou dum, 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 é por isso que eu vou te matando, e sabe que agora mano, o alfa te fere, isso daqui é dum, 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 eu tô no inferno, porque eu sou Dan, Dan, Dan de Alighieri! Não entendi nada, calma tua boca, Pedrinho, deixando na memória, alfa, mas eu sou MC, Pedrinho, só com 13 anos, fazendo história, pô, calma, que eu tô te batendo, tá ligado, cê não aguenta nada, alfa, mas que eu tô te batendo, exercendo, porque sabe mano, cê não te levado, é porque eu tô tipo pega-zu, já por isso que hoje mano, eu tô abrindo asas, eu sou um cavaleiro, um jovem de 13 anos, diminui um e tem as 12 casas, por isso que eu vou te matando, você não vai ceder, por isso que eu vim pra avisar, Menino que sua mente tá presa, é por isso que a sua prisão é domiciliar! 12, 12, 12, 12, cala a boca, são dos meus fregueses, cala tua boca, cê não ganha do Pedrinho, nem babando o Bob 13, uh, calma, que eu tô te batendo, né, Dom, 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 rimando até amanhã, esse é o alfa, é ruim pra caralho, perde até pro dum, 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 cã! Você que babá o Bob, sabe que de rima agora, mano, o rap que são fregueses, cê parece o colonão, vai falar lá que você pega o Bob 13, cê sabe que eu vou te matando, por isso que agora mano, eu vou improvisar, e pode pá, que quando eu for pegar no mic curta, cê dá mano, você que eu vou te estourar! Só que moleque, você nunca sabe, tá ligado, cara, que agora é uma catuca, e se o alvo estivesse aqui, cê já tava cheio de água na boca, pô! Tá ligado, cê nunca aguenta, novamente que eu tô te batendo, é pivote porque você é fraco no sustento! Fechou? É a última de cada, vai! Ok, ê, 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 engaçado você querendo falar de água na boca, por isso que agora o Bob chega e critica, e você que quando o Bob enxerga tua água, você fica com água na boca igual um caminhão pipa, o bagulho é muito sério, cê sabe que agora mano, eu vou gastando, cê não entende, por isso que eu vou improvisando, e sabe que de rima cê tá se molhando! Não, você transou com a varenga, cala tua boca mano, cê não é sereno, aí cê foi lá, você gozou rápido e falou, ah, nóis tá correndo mesmo, pô! Tá ligado, o Alfa se fudeu, obviamente você é muito burro porque nesse bicho agora mano não prevaleceu! Parou, parou, para tudo, para tudo! Pelo amor de Deus, que que é isso? Jesus amado! E aí meus manos, como que tem sido a repercussão da BDA Digital aí com seus amigos, todo mundo tá acompanhando, parabenizando vocês? Porque mano, ninguém sabia direito que eu rimava, tá ligado? O pessoal sabia que eu apresentava e pá, só que eu nunca rimei assim na moral, tá ligado? Pode crer mano, tá a hora velho, então, cê ganhou o primeiro round velho, agora cê vai começar atacando, e o Alfa fi, tá aí Alfa? Tô! Então vai moleque, nada está perdido, certo? Começa Pedrinho, vai que vai Zica! Vai, soltado a DJ! Ei, a mulher sabe que eu vou te matando agora, porque geral sabe que você é o Alfa O famoso menor que fica babando o ovo do Alfa Obviamente que eu tô te batendo agora, você não te complica Nem Alfa, você é p***, porque essa criança conhece o mundo fita Ei, cala tua boca, sabe que você fica em revolta Cê tava mamando até o Salvador, e ele falou, essa vida bandida me suga de volta Vai se ferrar, sabe que eu vou gastando Você é o que é gastar, o que é por isso que de rima vou assimilando Não, é o Salvador Calma meu mano, que eu tô te batendo agora, porque é sem caô Já é que é o Salvador Pedrinho é Megazord, fez patrocínio com a GR6 Alfa te enfia e você explode Cala tua boca, sabe que você não joga até o jogo do E você que até pegou um PC, falou de explosão E você que deu a bunda pra entrar na Cabu Agora um bagulho até muito sério, sabe que eu vou até falar pra tu Eu sou um anormal, tô feia, por isso que cê não bate, me tá no X1 Não é Cabum, cala tua boca, cê tá de LV e eu tô de Versace Não é Cabum, porque Pedrinho é Chip e por isso que eu faço arte Calma meu mano, que agora você cala boca Se é arte, sua postura é de arte louca Ei, ei, ok, ei, ei Engraçado você quer falar até de arte, sabe que agora é improvisação Pode me chamar até de deidara, porque minha arte significa explosão Por isso que eu vou te matando, cê sabe que agora a roupa desacata Relaxa que eu vou te explodir, vou te chamar de arte abstrata O assunto era computador Eu fui abrir a porra da tua foto e quebrou a merda do meu munitopo Caralho, cê é feio mesmo mano De verdade que eu tô te batendo, porque sabe que o Pedrinho é mais insano Ei, cala tua boca, sabe que agora você toma até no fiofó E você que tirou a foto toda embaçada Queimou a fonte do cara e falaram pra repetir só pra não dar dó O bagulho agora é muito sério Sabe que agora mano eu vou gastando Cê é mais feio do que eu, não sei porque você ainda tá falando Parou, 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 parou Esse foi o segundo round, certo, quebrada Vamos que vamos gente, a votação vai aparecer na telinha de vocês agora Terceiro Terceiro Alfa levou pro terceiro, certo agora Esse daí é o Pedrinho Na verdade eu levei até pro terceiro Engraçado que você ganhou e nem pra ser Até o Dom Pedro pra ser primeiro É por isso que agora eu vou te matando Você não vai te ter por isso que eu me improvisado E pode parar que quando acabar essa batalha é seu segundo colocado Você não entende, cala tua boca, tá ligado, não é argumento Tá ligado, cara, seu Pedro Alves Cabral Descobre o Brasil, ninguém descobre seu talento Calma, não me mano, que eu vou te batendo agora Porque tá ligado, cara, que fez de nunca reparto Realmente é terceiro round Só que pro alvo você só fica de quatro Cala tua boca, cê sabe que agora, mano, eu vou improvisar Ninguém até me reconheceu É porque eu sou um índio No Brasil eu sempre estive por lá Por isso que eu vou te matando Você não vai te ter por isso que agora, amor, toma o pau E com certeza, mano, eu sou o primeiro índio da aldeia Que encaixa no instrumental Só que tá ligado, né, pivete Só que atua uma cara muito feia Só que tá ligado, você é índio Engraçado que essa tribo você não entendeia Pô Sabe, eu tô te mantendo, eu sou ungradante Já que é tipo quatro, eu te mato e eu vou pro quarto round Ei, sabe que agora, mano, no rap que é o cumulo Você quer atacar fogo, eu viro bombeiro Pegar uma bomba pra ver se assim você aumenta os seus músculos Sabe que eu vou rimando Por isso que agora, mano, esse que é o instante Você tá no modo analógico Ou melhor, tá no modo anabolizante Obviamente, mano, que eu sou fogo Cala tua boca que você tá nessa mágoa Já que eu sou fogo, eu chamo o cante pra você ir lá e beber uma água, pô Tá ligado, cara, de verdade, cara, que você não consegue Obviamente que eu tô te matando porque no beat de treva você nunca tem swag Ei, sabe... Mais uma, mais uma, mais uma, última de cada A gente já falou de água e fogo E sabe que agora é a sua rima berra Eu não preciso do cante para tomar uma água Porque eu sou o deus do ar e da terra Entendeu? Isso daqui era o restante Por isso que agora, mano, eu arranho o microfone Ela acha que era o restante dos elementos E você, na verdade, é o último homem Ar e terra? Calma, meu mano Sabe por que que eu tô te batendo agora? Você não é insano É ar e terra Cala tua boca que eu tô na calma Na terra vai tá o teu corpo E na porra do ar vai tá tua alma Plou, 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 plou Parabéns aos dois MCs aí Primeira batalha da noite Alpha versus Pedrim Terceiro round Tá valendo a votação na telinha Mano do céu Por três votos Olha o que eu tô falando Três votos, mano Cara, é incrível quando acontece isso É muita adrenalina, brother É muita adrenalina, velho Alpha Próxima fase Certo, mano Valeu, valeu, satisfação, rapaziada Que batalha disputada Pedrinho do céu, velho Você tava um pouco distante Mas do nada, velho Ela me olha quem é esse Eu sou o amor da sua vida Ela é o último arremesso O squash, o bumbu com a batida Eu já falei com o DJ